Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei Valor numérico de uma expressão algébrica. Temos aqui este livro de sétimo ano, do Enio Silveira, Matemática, Compreensão e Prática. Na página 75 temos a questão 2. Determine o valor numérico da expressão de cada item. No item A você tem o seguinte, x² mais 2xy mais y² para x igual a menos 1 e y igual a menos 3. Então, desejamos determinar o valor numérico dessa expressão algébrica para esses valores de x e de y. Temos que x vale menos 1 e y vale menos 3. Vamos lá! Para calcular o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a menos 1 e y igual a menos 3. Nós vamos copiar de novo essa expressão, só que no lugar da letrinha x a gente vai colocar menos 1. No lugar da letrinha y a gente vai colocar menos 3. Observe! Aqui nós temos x², então vai ficar menos 1². Só que eu não vou escrever só assim não, porque senão esse ao quadrado vale só para o 1 aqui. Na verdade é o menos 1 que está ao quadrado, então eu preciso de parênteses, ok? Então x², o que eu escrevi? Menos 1 ao quadrado. Em seguida nós temos mais 2 que multiplica x, o valor de x é quanto? Menos 1, já estou colocando aqui entre parênteses de novo, que multiplica ainda o valor de y, que é menos 3. Espera aí professor, deixa eu ver se eu entendi direito isso. 2xy é o mesmo que 2 vezes x vezes y? Exatamente. Mas professor, não tem um sinal de vezes aqui. Não tem mesmo não. Quando a gente lida assim com letrinhas, só de colocar uma letrinha vizinha à outra, você já pode entender que aqui, por exemplo, é x vezes y. Como no lugar de x, nós estamos colocando menos 1. E no lugar de y, nós estamos colocando menos 3. Então fica 2 vezes menos 1 vezes menos 3, ok? Então vamos em frente. Ainda temos aqui y². Então vamos escrever aqui mais... Quanto que é o valor de y? A gente está atribuindo a y o valor menos 3, né? Então fica assim, ó. Menos 3 ao quadrado. Ok? Agora trata-se apenas de trabalhar com uma expressão numérica. Ela era uma expressão algébrica aqui. Na hora que eu substituir as letrinhas pelos números correspondentes, passou a ser simplesmente uma expressão numérica. E eu vou calcular o seu valor. O que é que está escrito aqui? Aqui está escrito menos 1 ao quadrado. Qual é o significado? É uma multiplicação com dois fatores repetidos. Então isso aqui é o mesmo que ter menos 1 multiplicado por menos 1, ok? Pronto. Vamos trabalhar um pouco mais. A gente já pode ir resolvendo algumas coisinhas aqui. Por exemplo, mais 2 vezes menos 1. Quanto que vai dar essa partezinha, essa multiplicação? Qual que é o produto dessa multiplicação? Espera aí, professor. O 2 está positivo e o 1 está negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. Então vai ficar aqui, ó. Menos e 2 vezes 1, 2. Então fica menos 2 essa parte. Mas ainda está multiplicando aqui, ó. Por menos 3, que eu vou só repetir, ok? Então aqui, como que vai ficar essa parcela aqui? Então mais quanto, né? A gente já aprendeu que esse 2 aqui, ó. Nessa posição, um expoente. O que ele indica? Uma multiplicação com dois fatores repetidos. Então bem aqui, ó. Menos 3 ao quadrado é o mesmo que menos 3 multiplicado por menos 3. E agora está ficando cada vez mais simples. A gente vai já determinar o valor numérico dessa expressão algébrica. Daqui a expressão algébrica, a gente vai determinar o valor numérico, fazendo a substituição de x por menos 1 e de y por menos 3. Vamos em frente. Quanto que dá aqui, ó? Menos 1 multiplicado por menos 1. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Então, ó. Menos 1 vezes menos 1 vai dar positivo. Uma vez 1, 1. Então fica só 1 positivo mesmo. Eu não preciso colocar o sinal de mais aqui, não é? Vamos fazer mais esse daqui. Temos agora menos 2 multiplicado por menos 3. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. E 2 vezes 3 é 6. Só que agora eu vou colocar o sinal de mais aqui. Porque se eu não deixasse o sinal de mais, ia ficar uma coisa meio solta, né? E aqui, ó. É 1. Aí quanto é o resultado daqui, né? Mais 6, né? 6 positivo. Então escrevi o sinal dessa vez aqui. Para não ficar solto. Senão ia aparecer 16. 1 ia estar um pouco longe dos 6 ali. Mas ia ficar parecendo 16. Como é mais 6, dessa vez eu escrevi o sinal de mais mesmo. Tá? E aqui, quanto que vai dar? De forma semelhante, né? Aqui vai dar, ó. Menos 3 vezes menos 3. Menos com menos. Sinais iguais. Resultado positivo. 3 vezes 3, 9. Então é mais 9. Tá? Fica ainda aqui. Mais 9. E agora já dá para calcular de uma vez só, né? Quanto que dá isso aqui, ó. Vou fazer assim. 1 mais 9, 10. 10 mais 6, 16. Então, gente, o valor numérico dessa expressão algébrica é 16. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!